Boa tarde, damos aí as boas-vindas a todos e todas que nos assistem nessa tarde, nessa tarde acolhedora, onde vamos prosseguir os nossos trabalhos da primeira jornada pedagógica 2021 da Rede Municipal de Ensino de Souto Soares. É com imensa alegria que iremos tratar nesta tarde sobre o tema Educação Inclusiva e a articulação dos referenciais curriculares na nossa rede. E daqui a pouquinho teremos como convidada a professora mestre Maria Antônia Goulart, né? Então, é uma grande alegria receber pessoas que trazem tantas contribuições para a nossa rede de ensino durante esses dias de jornada pedagógica. E para acolher a todos nesta tarde, todos e todas, eu convido a secretária de Educação Zaira Barbosa, que estará, sim, dando as boas-vindas. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos os colegas educadores, famílias, alunos, a todos aqueles, né, que nos acompanham através dessa live, essa tarde, né? Hoje, é um motivo, né, de muita alegria, como nós iniciamos, né, hoje o nosso dia com a entrega simbólica aí do nosso referencial curricular. E seguimos agora nesta tarde, que eu tenho certeza que será uma tarde, um momento maravilhoso, com a palestra, né, aí com a professora Maria Antônia Goulart, né, com o tema Educação Inclusiva e Articulação aos Referenciais Curriculares da nossa rede. A professora, né, seja bem-vinda. Todos nós, de Souto Soares, temos o prazer em acolhê-la, né, nesta tarde do dia 27, em nossa jornada pedagógica. Então, sejam todos bem-vindos e vamos aproveitar ao máximo, né, com as nossas contribuições aí no chat e assim seguimos. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Zaira. Obrigada aí pelas boas-vindas. E nesse momento, eu quero deixar aqui um poema, né, pra gente começar a nossa tarde. Eu gostaria que colocasse aí o slide, por favor, de um poema pelo nosso grande Guimarães Rosa. traz essas perguntas pra gente. E nessa tarde, né, que a gente prossegue aí os nossos trabalhos, prossegue aí a nossa jornada pedagógica, que tem como foco aí, trazer, né, aí pra nós os nossos referenciais curriculares, que foram produzidos há pouco tempo. E vamos aí continuando agora, né, a tarde falando sobre a educação inclusiva. E aí eu gostaria de deixar um poema nessa tarde. Gostaria que colocasse aí, por favor, o slide. Vânia. Enquanto Vânia se organiza com o slide, eu vou pedir Thaís, né, pra passar o vídeo, o vídeo que marca aí a construção dos nossos referenciais, né, pela manhã a gente passou, algumas pessoas não viram, né, o vídeo, e nós vamos novamente olhar, né, pra esse caminho percorrido que nos enche de alegria, saber que nós percorremos o caminho, mas que nós conseguimos concluir, e hoje estarmos aqui celebrando, né, esse feito aqui na nossa rede, que foi a construção, a produção desse currículo, desse referencial curricular. O vídeo tá aí, por favor. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 A gente levanta, a gente sobe, a gente volta O correr da vida embrulha tudo E nesse momento eu convido aqui a professora Maria Antônia Goulart que estará palestrando para a gente, né, nesta tarde Eu gostaria de dar as boas-vindas para ela É um tema imenso, né, 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 A professora Maria Antônia Goulart Eu gostaria de deixar aqui o currículo da professora Que é mestre em saúde coletiva pela Fiocruz Consultora do Unicef para a iniciativa global Do livro digital acessível Co-fundadora do movimento Dow Consultora do SESI Nacional E a coordenadora do movimento Dow E a gente está assim lisonjeado Nós estamos muito felizes com sua presença E com certeza vai ser de grande valia essa tarde Bem professora, a palavra é com você Obrigada, eu que agradeço É um prazer enorme poder estar aqui Falando com os educadores e as educadoras de Souto Soares Tenho um amor enorme pela Bahia Queria muito estar por aí 2 de fevereiro é dia de estar na Bahia Não é dia de estar em outro lugar Em outros anos eu estaria me preparando para ir para a Bahia E infelizmente essa pandemia colocou aí Tudo de cabeça para baixo E tem nos impedido de estar mais próximos dos lugares Onde a gente quer ir Das pessoas com quem a gente está junto Mas também tem sido uma oportunidade Por meio da internet, das lives A gente também está chegando em lugares Que antes a gente não conseguia chegar Porque era mais distante Às vezes a gente não conseguia se organizar Então estar com vocês aqui hoje De certa forma é um presente Uma recompensa Pelo que a pandemia está nos negando Mas por outras portas que estão se abrindo Queria saudar a secretária Professora Zaira Já fui gestora de educação Sei que não é fácil Então sei que o desafio aí é grande E sou solidária aí E estamos aí A disposição para colaborar Com o que for necessário Tenho certeza que o trabalho aí Está de vento em poupa Pelo que a gente viu aí nas imagens antes E hoje com a entrega do referencial curricular Esse é um grande desafio brasileiro Todas as escolas Todas as redes do Brasil Estão com esse desafio De repensar os seus currículos agora À luz da Base Nacional Comum Curricular E não é fácil A base traz importantes inovações Em relação à organização curricular Principalmente por tirar tanto o foco Da questão dos conteúdos Que antes organizavam principalmente os currículos E colocar agora o foco maior nas competências Então esse currículo por competências Ele é um grande desafio E assim, eu fico feliz de estar chegando hoje Junto com esse currículo novo E de poder colaborar um pouco aqui Para essas reflexões Acerca desse novo referencial E dessa nova forma De praticar a educação nas escolas Aí de Souto Soares Poder colaborar um pouquinho com vocês Hoje a gente vai ter um recorte Mais nessa questão da educação inclusiva A gente vai falar um pouco sobre essa escola Do século XXI para todos e todas E aí eu preparei uma apresentação Que eu vou compartilhar aqui com vocês Um minuto A gente testou de manhã Estava tudo certo Mas vocês sabem como é Eu vou, o combinado aqui Eu vou começar Vou fazer uma fala um pouco mais Expositiva nesse começo Para apresentar Essa perspectiva da educação inclusiva E da escola do século XXI Que a gente está trazendo aqui E logo em seguida A gente vai abrir para debate Para ouvir um pouco as questões Dos educadores e educadoras E aí a gente vai conversando um pouquinho Então conforme eu for apresentando Quem for querendo já ir anotando Dúvidas, questões e mandando A gente já vai organizando Para no final a gente poder conversar O máximo possível Não ficar só aquela fala longa E unilateral Então a ideia hoje É a gente começar a falar Sobre educação inclusiva E a escola do século XXI Eu tenho trabalhado fortemente Eu faço parte do Centro de Referências Em Educação Integral Então a gente acompanhou muito de perto Todo esse processo de desenvolvimento Da nova base E pensando, né Junto com vários especialistas E com educadores e educadoras De todo o Brasil Como seria esse novo referencial Da base nacional comum curricular E eu acho que ele parte Dessa primeira pergunta Que é O que a sociedade espera da escola? A gente está diante de uma geração Que é completamente diferente Das gerações anteriores Uma geração que vem Após um desenvolvimento tecnológico Muito acelerado Uma geração que pensa De forma muito diferente Das anteriores Então ela traz também Um desafio grande Para a escola Que recebe essas crianças E eu acho que assim A base ela tentou responder A três principais questões aí Que a gente identificou, né Como as principais questões Que eram colocadas Uma é A sociedade espera Que as escolas Entreguem qualidade Que as escolas garantam A aprendizagem dos estudantes Para que eles possam Realizar os seus projetos de vida Então aqui já tem Uma diferença interessante Em relação A outros documentos Que a gente já trabalhou E outras perspectivas Que a gente via antes Que a gente tem que garantir A aprendizagem E a gente tem que pensar Na perspectiva de construção De projeto de vida Projeto de vida É uma palavra que aparece muito Ao longo do documento No caso do ensino médio Inclusive estrutura Processos formativos E a ideia é Que a gente possa Ajudar os nossos estudantes A entenderem o que eles querem O que os faz feliz O que os realiza E se organizarem para isso Uma segunda dimensão aí Que a sociedade também coloca Para a escola Nessa perspectiva Da educação do século XXI É a da equidade Então não basta só Entregar a qualidade Para alguns Para poucos Ou para alguns Que têm um determinado perfil É preciso ampliar o acesso E garantir a aprendizagem De todos e todas Então isso traz o desafio De personalizar a aprendizagem Por quê? Porque se as pessoas Aprendem de forma diferente A gente não pode achar Que vai ensinar De uma forma única Para pessoas que aprendem De formas diferentes Então ao reconhecer O direito E como um objetivo Garantir a todos e todas A aprendizagem A gente também traz Esse desafio De como diversificar As formas de ensinar Para que a gente possa Garantir que todos e todas Vão aprender E uma terceira dimensão É a dimensão Da contemporaneidade Essa escola tem que conversar Com a sociedade atual Com a vida Com as tecnologias Com o mundo Onde esses estudantes Vivem Com seus interesses Com a forma como eles atuam E isso é fundamental Para que a gente possa Aumentar o engajamento Dos estudantes na escola É muito comum A gente ouvir Educadores falando Ah, eles não se interessam Eles têm pouca atenção E essa dimensão aí De como garantir O engajamento Então se coloca De forma bastante importante E isso tudo Tendo aluno ali No centro do processo Sempre focado E aí pensando nisso Quer dizer Isso é o que a sociedade Espera da escola E o que os estudantes esperam O que eles querem O que eles precisam aprender A base traz aí para a gente Essa dimensão Do desenvolvimento integral Que nos coloca O desafio de Não dá para pensar Que o papel da escola É só do desenvolvimento Intelectual Também precisa Estar garantido A dimensão Do desenvolvimento físico Do desenvolvimento social Cultural E emocional Desse estudante Então isso É bastante importante Porque traz Essa perspectiva Da educação integral E a base Comentei aqui um pouquinho No começo Quando coloca o foco Nas competências Ela dialoga Com essa perspectiva Contemporânea De que Na geração anterior A busca pela informação Encontrar informação Era um grande desafio Eu por exemplo Que tenho 45 anos Eu lembro Quando eu fazia pesquisa Para a escola Eu ia na biblioteca Aí tinha lá Uns fichários Eu procurava No fichário Por ordem alfabética O assunto Aí eu anotava Os códigos Dos livros Que falavam Sobre aquele assunto Aí eu entregava Para a bibliotecária Ela mandava Para um Lá para dentro Alguém buscava Esse livro lá dentro Eu entregava para ela Eu sentava na mesa Da biblioteca E ficava ali um tempão Copiando Anotando Fazendo resumos O acesso O acesso à informação Em si Ele era Um grande Objetivo A gente A gente Gastava muito Tempo Buscando Informações E dados Depois Entendendo E compreendendo Isso que essas informações Nos traziam E sobrava pouco tempo Para trabalhar Na perspectiva De criar e transferir Então É também muito comum Na minha geração Por exemplo Eu ter aprendido Muita coisa Que eu não sabia Para quê Como aquilo se relacionava Com a vida Como eu ia aplicar E como depois Eu ia produzir Generalização Aplicando esse conhecimento A outros campos da vida Essa geração agora A minha filha mais nova De oito anos Quando ela quer saber Qualquer coisa Outro dia Ela me perguntou Mãe Numa luta da zebra Com o leão Quem vence? Eu falei Não sei Deve ser o leão Mas não sei Aí ela pega o celular E fala assim Google Me mostre duelos Entre zebra e leão E aí o Google Mostra para ela Uma série de informações Sobre isso Então O acesso à informação Para essa geração Não é mais A questão central A informação está Mais acessível Agora Que informação é essa? Qual o valor Dessa informação? Quais são as fontes? Qual é a qualidade De cada fonte? O que eu faço com isso? Como é que eu Analiso a qualidade Desse dado? E como é que depois Eu uso essa informação Para aplicar na vida? Então para que ela quer saber? Para que me interessa Saber essas coisas? Isso me ajuda A entender o que? Da natureza Das espécies Do ecossistema Da cadeia alimentar Essa capacidade De usar essa informação Para entender melhor o mundo Para produzir conhecimento E para estar no mundo Ela passa a ser o principal Então a gente inverte aí A pirâmide E isso traz um grande desafio Para a escola Que a gente tradicionalmente Sempre focou muito Na entrega de conteúdo E agora a gente tem Uma geração que vem já Com uma facilidade De acesso ao conteúdo Mais que muitas vezes Copiei com ela da Wikipedia Tem uma dificuldade De utilizar De selecionar Essas informações E de aplicar E de fazer isso servir Para entender melhor o mundo Que aí é o grande desafio Que se coloca E aí a base traz para a gente As competências gerais Como norteadoras Corteadoras aí do currículo todo Vocês estão aí com referencial Curricular novo Na entregue hoje Então devem ter estudado Um pouco aí Sobre as competências gerais São dez Que estão aí Nessa imagem A gente poderia aqui Falar das dez Mas não vai dar tempo Porque o foco aqui Nosso hoje É discutir um pouco mais Em profundidade A educação inclusiva Mas eu acho importante Que a gente tenha Essa perspectiva De que toda e qualquer coisa Que a gente vá fazer Na escola Em qualquer área Do conhecimento Em qualquer ano Em qualquer perspectiva Tem que estar a serviço De desenvolver Nos nossos estudantes Essas dez competências E a base Nos traz o conceito De competência Com uma capacidade De aplicar As situações concretas Da vida Os conhecimentos As atitudes e valores Que a gente adquire Então não basta só saber É preciso usar O que se sabe Para entender melhor O mundo E agir nele Sempre na perspectiva Ética Da responsabilidade social E ambiental Que também a base Traz de forma Muito firme Ao longo De todo o documento legal E aí a gente fala Bom, a gente sabe O que a sociedade espera Como os estudantes Aprendem O que eles precisam aprender Mas como eles aprendem Então assim Pensando aí Se a gente A gente tem que ter O foco no aluno A gente tem quatro processos Principais Que estão em torno Desse processo de aprendizagem Que é o de reconhecer Identificar Decodificar Essas informações Que estão por aí Pelas diversas formas Como a gente acessa A informação Conhecer Então Entender isso Que chega E ser capaz De compreender A relação Entre Esses conceitos Entre Componentes Estar engajado Porque a gente só aprende Quando a gente está engajado Para aprender E acompanhar Trabalhar nessa perspectiva Da meta Cognição De estar sempre Ao longo da vida Sabendo o que a gente sabe O que não sabe E fazendo as nossas escolhas Para aprender Então esses seriam Os principais focos Então a gente tem Esse grande desafio Que é Não adianta mais Pensar em uma solução Única para todos A gente tem que pensar Em soluções Personalizadas Que atendam a todos E a cada um Dos estudantes E aí Em que ambiente Que essa Educação personalizada Para o século XXI Acontece Numa pesquisa Realizada pelo Porvir Com estudantes De todo o Brasil Foram milhares De estudantes Eles falam muito Nessa necessidade De uma mobilidade Dentro e fora da escola Então assim Uma variação Dos ambientes Dos mobiliários Dos materiais Que a gente possa ter Uma flexibilidade maior No jeito como A sala de aula Se organiza E aí a gente tem Então esse desafio De repensar a escola Repensar em relação Ao acesso Repensar em relação Às condições De permanência E repensar em relação Às condições De progressão Dos estudantes Ao longo Da sua trajetória E aí Por que eu quis Falar isso tudo Antes da gente Começar a falar Da inclusão Propriamente dita Porque na verdade Essa escola Do século XXI Só pode ser Uma escola inclusiva Porque não só Os alunos Com deficiência Precisam De uma educação Personalizada Todos os nossos Estudantes Em alguma medida Vão nos trazer Desafios Em relação À personalização E aí eu trago Aqui uma Essa fala Da Chima Amanda Adich Eu gosto muito Dela Ela é mais conhecida Por um livro Dela que chama Como Educar Crianças Feministas Que é um pequenininho Daquela coleção De bolso E que viralizou Aí há alguns anos Mas ela tem Esse tédio Que chama O perigo De uma história Única Que eu acho Muito importante Que ela fala Isso Que as histórias Importam Que muitas Histórias Importam Que as histórias Foram usadas Ao longo da história Para espoliar E caluniar Mas também Podem ser usadas Para empoderar E humanizar Elas podem Despedaçar A dignidade De um povo Mas também Podem reparar Essa dignidade Despedaçada E quando Rejeitamos A história Única Quando percebemos Que nunca existe Uma história Única Sobre lugar Nenhum Reavemos Uma espécie De paraíso Ela fala Isso em relação Ao ponto de vista De uma mulher Africana Que ao sair Do seu Do continente Africano Para os Estados Unidos Foi tratada Como africano Um estereótipo E as pessoas Perguntavam coisas Para ela E aí Ela se surpreendia Com as perguntas Que as pessoas falavam Então ela traz Essa reflexão De que Não existe Uma história Única Não existe Um lugar Com uma perspectiva Única Que as perspectivas Elas são sempre Plurais As pessoas São plurais E é a ampliação Da nossa experiência Que nos permite Compreender a humanidade E falar de educação Inclusiva É falar nessa Pluralidade De histórias Porque não existe A criança Com deficiência Não existe O autista O cego O surdo A Adal Não existe Existem crianças Que dentro De uma Mesmo que apresentem Uma mesma condição Apresentarão Suas especificidades Porque são Crianças diferentes Que vivem Contextos diferentes Que têm acesso A oportunidades diferentes Que se desenvolvem De forma diferente Então por mais Que a gente Tenha algumas Questões Que costumam Se repetir Em determinadas Em crianças Que têm Uma determinada Condição Cada uma é uma E assim Isso é muito importante Porque É muito comum Quando eu vou falar Sobre educação Inclusive as pessoas Falarem assim Ah, eu queria Falar sobre autismo Ou sobre surdez Ou sobre deficiência Intelectual E a gente vai estar Sempre caindo Nessa pegadinha Da história única Não existe Falar sobre A síndrome de Down Como se Entendendo tudo Sobre a síndrome de Down Eu fosse ser capaz De ensinar uma pessoa Com síndrome de Down A gente tem que entender Como as pessoas aprendem A gente tem que aprender Como o nosso cérebro Funciona Quando a gente está aprendendo E aí a gente precisa Olhar para cada criança Entender as suas condições E pensar Como eu posso Potencializar Esse processo de aprendizado Então essa é a perspectiva Que a gente está trazendo aqui É uma perspectiva De pensar a educação inclusiva Entendendo que todos nós Nos expressamos De muitas maneiras Não de uma forma só Nós temos tempos diferentes De realizar as coisas Nossos corpos são diversos Nós aprendemos De formas diferentes Nós somos afetados De forma diferente Por uma diversidade de estímulos E temos interesses diferentes E isso nos torna Humanos E diversos Na nossa Constituição Aí como pessoas E a O conceito de deficiência Que a gente trabalha De pessoas com deficiência Como aquelas que têm Impedimentos de longo prazo De natureza física Mental Intelectual Ou sensorial Os quais Em interação Com diversas barreiras Podem obstruir Sua participação Plena e efetiva Na sociedade E igualdade De condições Com as demais pessoas Então O que que esse conceito De deficiência Traz pra gente Ele na verdade Ele tira o foco Da pessoa com deficiência Da deficiência Da pessoa E coloca o foco Na remoção Das barreiras Então na verdade O grande desafio Que a gente tem aqui É de identificar As barreiras Para o aprendizado E remover Essas barreiras Na busca Por garantir A pessoas Diferentes O acesso E igualdade De condições Ao aprendizado No caso Da educação inclusiva Então a gente Tira Esse foco Da pessoa E coloca o foco Na barreira Isso é uma mudança De paradigma Que a gente Coloca nessa perspectiva Contemporânea De pensar O conceito De deficiência E aí Pra isso A gente traz Aqui um outro Conceito Pra dialogar Que é o conceito De desenho universal Então é pensar Em produtos E serviços Que possam ser Utilizados Pelo maior número De pessoas Possível Servindo assim A uma maior Diversidade De necessidades Então O desenho universal Ele estabelece Um critério De igualdade E justiça Entendendo que Produtos Precisam atender A maior diversidade De necessidades E não só A maioria Então essa é a perspectiva Do desenho universal Que é mais comum Quando a gente ouve Falar do desenho universal Quando a gente fala De rampa De largura de porta Ou de banheiro Acessível A gente ouve mais Quando a gente está falando De arquitetura Mas o princípio Do desenho universal Também é utilizado Pra pensar A aprendizagem É o desenho universal Para a aprendizagem O CAST Que é um grupo De pesquisa Sediado em Boston Nos Estados Unidos Sistematizou Foi a primeira instituição Que sistematizou Esses princípios Do desenho universal Para a aprendizagem Que são os que eu venho Trabalhando Que eu queria apresentar Para vocês aqui hoje Para a gente poder conversar Sobre eles Que é de que Não dá para a gente achar Que vai ter uma versão Adaptação Ou tradução De cada coisa Para cada aluno Com deficiência Ou para cada tipo De deficiência A gente tem que pensar Numa multiplicidade De estratégias Como princípio Então como princípio Como é que eu Organizo O processo educativo Para que ele seja plural Para que ele atenda A maior diversidade De estudantes possíveis E aí a gente vai Entrar agora um pouquinho No que a gente está falando Então que princípios São esses Então o princípio O conceito Do desenho universal Ele trabalha principalmente Com essa perspectiva De que ele tem Três princípios Um princípio É o de Múltiplas formas Para apresentar As informações Então eu não posso Preparar a minha Apresentação somente Em texto E achar estranho Que tem pessoas Que não enxergam E não conseguem ler Ou que não são Alfabetizadas E que não conseguem ler Eu não posso fazer Uma apresentação Só em áudio E achar estranho Que pessoas surdas Não vão conseguir Assistir Então eu tenho que pensar De antemão Em mais de uma forma De apresentar as informações Entendendo que as pessoas Percebem as informações Por meios diferentes Eu preciso pensar Um segundo princípio É o das múltiplas formas De oportunizar A ação E garantir a interação Com o outro Então eu não posso Oferecer para o outro Apenas uma única forma De ele agir Para conhecer algo Ou para ele poder Interagir com algo Então suponhamos que Eu proponha Que ele Faça Uma redação Sobre um determinado assunto Para pessoas Que têm dificuldade Em se expressar Por forma escrita Seja pela questão Seja pela questão Motora Seja pelo nível De alfabetização E letramento Que se encontra Ou pelo estilo Mesmo em relação A maior ou menor Facilidade para escrever Vão ter Diferentes Condições De se apropriar Desse conhecimento Do que outros Que têm isso Uma questão mais resolvida Então eu não posso Apresentar uma única forma Para toda a minha turma Agir E interagir Com aquele conhecimento Que eu estou trazendo E um terceiro O princípio É o princípio Das múltiplas formas De motivar E engajar Eu não posso achar Que todo mundo Vai se motivar E vai se engajar Com o mesmo assunto Por uma mesma forma Por quê? Porque as pessoas Têm interesses diferentes Então elas se mobilizam De formas diferentes Para aprender E uma coisa Que a gente já aprendeu É que a gente só aprende Aquilo que nos interessa O que não nos interessa A gente tem uma expressão ótima Que é Entrou pelo um ouvido E saiu pelo outro Quando a gente percebe Ai meu Deus Nossa Viajei Que nossa Distrair Quando a gente não se interessa Por algo É muito difícil Ficar engajado E é muito difícil Aprender algo Então a gente precisa Trabalhar Nessas três perspectivas E o desenho universal Para aprendizagem Ele trabalha Principalmente A partir Dos conhecimentos Que a gente foi adquirindo Ao longo do tempo Na área de neurociência E aí é muito interessante Porque muita gente fala assim Nossa Maria Antônia Você trabalha com educação Mas você foi fazer O seu mestrado na saúde De fato Eu fui procurar Na Fiocruz No Instituto Fernandes Figueira De saúde Da criança Do adolescente Da mulher O lugar Para fazer O meu mestrado Porque eu queria Muito pesquisar isso Como que a gente aprende Como que o nosso cérebro Funciona Como que a gente Se apropria do mundo Como a gente se relaciona Com a produção de conhecimento Porque eu acho Que cada vez mais Para quem trabalha Na perspectiva do ensino É fundamental A gente entender Como é que a gente aprende Porque senão A gente está sempre Reproduzindo a mesma coisa E não para para pensar Qual é a adequação Disso que eu estou trazendo Para as pessoas Com quem eu estou conversando E como a Fiocruz Tem muitas linhas de pesquisa Muitos grupos trabalhando E temas muito contemporâneos É muito interessante Como a gente tem Visto essa reflexão Em relação a todos Esses desafios Que a gente veio Da sociedade do século XXI Então o desafio Da atenção E a medicalização Das crianças Até que ponto De fato a gente tem Essa geração De crianças Que tem déficit de atenção Ou é uma geração Que na verdade Se relaciona Com a aprendizagem diferente E a gente precisa Repensar as nossas práticas Ao invés de medicalizar As crianças A gente tem grupos De pesquisa Que estão discutindo Em profundidade O sofrimento emocional Das nossas crianças E dos nossos adolescentes Esse fenômeno Que vocês devem enxergar Nas escolas de vocês As crianças Que estão se cortando Que estão em depressão Que tomam remédio Que tem muita dificuldade Em se reconhecer Em se valorizar Com autoestima Qual é o impacto Que as redes sociais Com essa necessidade De reconhecimento De ser compartilhado De ser curtido De ser seguido Qual é o impacto Na saúde emocional Dessas crianças E como isso Conversa Com aquilo que a gente Tem que trabalhar Na escola Então A neurociência É um dos aspectos Que nos ajudam A entender O nosso papel Como educadores São esses estudos Sobre como é que O nosso cérebro Funciona Quando a gente Está aprendendo E o desenho universal Para aprendizagem Estudou muito A partir disso Foi construído A partir desses estudos E aí Pela identificação Dessas três redes Que atuam Quando a gente Está diante De situações De aprendizado Então a gente Tem essas redes De reconhecimento Que é quando a gente Está A gente diz Que é quando a gente Está diante do o quê Quando a gente Está diante de Conhecer algo novo A gente tem As redes estratégicas Que são essas Que atuam Que estão ligadas Ao como Que é a nossa interação Com esse conhecimento novo E a gente tem As redes afetivas Que são essas Que atuam Em relação ao porquê Que é porquê Que a gente vai conhecer Isso novo Que está sendo trazido Essas três redes Elas trabalham Simultaneamente É claro Não tem uma ordem Linear Conforme elas vão atuando E elas são Igualmente importantes Para produzir O processo De aprendizado E aí Pensando Na sistematização Então Aquele primeiro princípio Do desenho universal Da aprendizagem Está mais ligado A essa primeira rede Então Múltiplas formas De apresentação Do conteúdo Para que a pessoa Possa conhecer Reconhecer Essa informação nova Que está sendo trazida O segundo princípio Ligado a essa rede Executiva Múltiplas formas Para o estudante Interagir com esses conteúdos E compreender Isso que está sendo trazido E o terceiro princípio Conectado a essa rede Afetiva Que é Ligada a motivação E engajamento dos estudantes Para o aprender E aí Essa imagem Que é muito interessante Porque ela mostra Como o nosso cérebro Funciona Quando a gente está Vendo uma palavra Escrita E quando a gente Está ouvindo Essa mesma palavra São áreas diferentes Do cérebro Que são acionadas E por que é importante A gente entender isso? Porque se a gente tem Um cérebro Que funciona De forma tão diversa A gente trabalhar Sempre numa mesma região É limitar As possibilidades De conexões E as próprias Possibilidades De aprendizado Dos estudantes A gente fica trabalhando Só numa região Quando na verdade A gente pode Ter um trabalho Um pouco mais Ampliado Quando a gente Trabalha nas perspectivas Que o desenho universal Da aprendizagem Tem trazido para a gente E aí eu vou parar Agora um pouquinho De compartilhar a tela Para A gente Ver esse vídeo Que a gente testou Hoje mais cedo E ele fica melhor Quando a gente Está assistindo Aí quando A equipe coloca aí Do que quando a gente Está assistindo Compartilhado aqui Na minha tela Então eu vou pedir Para a equipe aí Me ajudar agora Nesse No compartilhamento Desse vídeo Esse é um vídeo Bem curtinho Do Rodrigo Mendes Sobre um projeto Que ele participou E que fala um pouco Demonstra um pouco Isso que a gente Está conversando aqui Sobre o desenho universal Para a aprendizagem Vamos ver o vídeo Espero que esteja Tudo certo aí Para ver Será que está? O pessoal está me ouvindo Aí da Da equipe? Será que não? Bom Senão eu vou passar O vídeo Bom Então eu vou passar Porque eu acho Que talvez A equipe A Fórmula Marcou muito A minha infância As corridas aos domingos Os grandes pilotos Aquela emoção toda E agora estou eu aqui Me preparando Para pilotar Um carro de corrida Você está brincando Olha isso Olha isso Olha a largura do pé Olha o tamanho Esse capacete é o seu volante Ele capta as suas ondas cerebrais E traduz em comandos Para a direção do carro Direita Esquerda Acelera Uau Você está pronto Rodrigo? A série Caramba Parabéns Parabéns Rodrigo Você é a primeira pessoa Que gostar Um carro de corrida Favente O que vai colocar As pessoas Em condição de igualdade É o respeito Às diferenças É a sua atitude Eu fico assim Sempre emocionada Quando eu vejo esse vídeo Já vi dezenas de vezes Sempre me emociono Porque eu acho Assim O Rodrigo é uma pessoa Fora de série Espetacular Quem não conhece Assim Tem que conhecer Ele é o fundador Do Instituto Rodrigo Mendes Que trabalha só Com a educação inclusiva E que tem um portal Que chama Diversa Que é www.diversa.org.br Só de material De apoio à educação inclusiva Então lá tem Estudo de caso Relato de experiência De educadores Eu fico sempre muito emocionada Porque eu virei parceira Do Rodrigo em vários projetos E aí quando ele foi chamado Para esse projeto Ele me ligou Ele falou Maria Você não vai acreditar Me chamaram Para dirigir um carro De Fórmula 1 Com a mente E aí eu lembrei Do desenho universal Da aprendizagem Falei Pô Rodrigo Como é que foi? Aí ele falou Olha Eu tinha que calibrar O computador Então eu tinha que pensar Que eu queria ir para a direita Para a esquerda E para a frente Para o computador Poder entender O que eu estava pedindo Pelo menos Ondas cerebrais E executar o comando E eu pensava As três coisas E o computador Entendia a mesma coisa E aí eu pensei Gente Eu preciso ativar Áreas diferentes Do meu cérebro E aí Quando ele queria ir Para a direita Ele pensava Que estava Comendo uma coisa Muito gostosa Quando ele queria Ir para a esquerda Ele pensava Que estava andando De bicicleta Segurando a bicicleta Com muita força E quando ele queria Ir para a frente Ele pensava Que tinha acabado De fazer um gol E estava muito feliz Comemorando E aí o computador Conseguiu decodificar Que eram três sinais Diferentes Porque ele acionou Três áreas diferentes Do cérebro E com isso Ele conseguiu calibrar E aí quando ele pensava Nessas coisas O computador fazia o carro Ir para a direita Para a esquerda Ou para a frente Então assim Isso é muito interessante Porque mostra de fato A potência que a gente tem Quando a gente aciona Outras áreas do nosso cérebro Quando a gente mobiliza O nosso cérebro Para se relacionar Com estímulos diferentes E isso também É muito Assim Eu acho que eu me emociono Com esse vídeo Porque também Isso diz muito Sobre a minha relação Com a deficiência Que também é um pouco Próxima da relação Do Rodrigo O Rodrigo Sofreu um acidente Um assalto A 18 anos E levou um tiro E ficou Tetraplégico Por conta desse acidente Desse assalto E desde então Nunca mais Ele conseguiu mexer Nada além da cabeça E o Rodrigo É uma pessoa 100% ativa Casado Trabalha Viaja Já fiz palestra Com ele Em outros países Já foi a vários lugares E tem uma vida Super produtiva E eu assim A minha relação Com a deficiência Também é uma relação Pessoal Há 10 anos atrás Eu tive a minha segunda filha Eu tenho 3 filhos A Beatriz Ela nasceu E ela nasceu Com síndrome de Down E não apareceu Nos exames De pré-natal Então eu fui pega Muito de surpresa Com essa notícia Na maternidade Logo depois do nascimento Eu estava preparada Para ouvir Ah, deu tudo certo E eu ouvi Que a minha filha Tinha nascido Com uma deficiência E foi muito impactante Porque na hora Eu comecei A pensar Tudo que a minha filha Não ia poder fazer Porque ela tinha deficiência Então tudo que ela não ia ser Tudo que ela não ia poder fazer Eu comecei a pensar Num mundo de impossibilidades Em relação à Beatriz E eu lembro Que o pediatra dela Que tem um sobrinho Com síndrome de Down Falou para mim assim Você não acha muito injusto Focar o olhar Sobre a sua filha Só no que ela não é Ou não vai fazer Sendo que ela é uma criança Que vai fazer Tanta coisa nessa vida Você gostaria Que alguém olhasse para você Só pelo que você não consegue Ou que olhasse para você Pelo que você consegue E eu acho que Quando eu conheci o Rodrigo Isso ficou ainda mais forte Para mim Como muitas vezes Diante da deficiência A gente tem esse olhar Em torno daquilo que não é Que não vai ser Da negação E a gente não coloca o foco Na potência Na capacidade A gente olha pela criança Pelo que ela não faz E a gente não olha para a criança Pelo que ela faz E a gente só consegue Ensinar alguém Quando a gente olha Para essa criança Pelo que ela pode fazer Então é a partir Daquilo que ela é capaz De fazer Que ela tem interesse Que ela se mobiliza Que a gente vai se conectar Com ela E ajudá-la a seguir No seu processo de aprendizagem Mas pelo que ela não é Então esse foco Na possibilidade De qualquer pessoa Em qualquer condição Para mim é algo assim Estruturante Para a partir daí A gente pensar Na perspectiva da educação inclusiva E aí eu vou voltar aqui Para o nosso PowerPoint Entrando agora Numa Uma parte mais prática Então tá Eu falei um pouco aqui Da escola do século XXI Do desenho universal Da aprendizagem De uma forma um pouco mais Teórica E apresentamos Os princípios Que são esses aí Que a gente falou O princípio De múltiplas formas De apresentação Múltiplas formas De ação e expressão E múltiplas formas De envolvimento E engajamento Aí a gente tem Um detalhamento Desses três princípios Que eu só coloquei Isso na apresentação Porque como essa apresentação Vai ficar disponível Para vocês Hoje vocês vão ter isso Como material de acesso Eu não vou ficar lendo Isso aqui Com vocês Que não faz sentido Eu vou mostrar Para vocês Alguns exemplos Práticos disso Porque eu acho que é isso Tá todo mundo na sala de aula Tá todo mundo com o desafio De botar esse currículo Em marcha De atender A todas essas crianças Com e sem deficiência Juntas Nesse processo de aprendizado Cheio de desafios Então a gente quer Eu acho que também Quando a gente trabalha Em cima de práticas De exemplos A gente se conecta melhor Com aquilo que a gente precisa Então pensando aí Nas múltiplas Mídias e Formatos Para apresentar informação A gente pode pensar aí É o quê? É pensar num texto Se for um texto digital Pensar também No uso de ledor Pensar na descrição Descrição de imagens Tanto para um texto Em texto Quanto para áudio Quando a gente usa imagens Nos nossos materiais Pensar na audiodescrição De imagens em vídeos Gráficos táteis Para que crianças Pessoas que Crianças, estudantes Possam também usar A própria percepção No processo de compreensão De informações e dados No reconhecimento de voz Para conversão Para texto Então hoje A gente já tem muitos aplicativos Que você fala E ele transforma em texto Então para crianças Que tenham dificuldade Seja motora Seja cognitiva Ou de nível de aprendizado Em relação a alfabetização E letramento Para poder serem capazes De produzir textos Comunicação E se expressarem Na questão de gravação E digitalização De sons e histórias Usar ícones De comunicação alternativa E o braille Então esses são exemplos De como é que a gente pode Expandir As formas Como a gente apresenta Uma mesma informação Dando mais condições Para que pessoas Que tenham Situações diferentes De percepção Possam compreender Essas informações Esse aqui por exemplo É um livro que eu tenho Que você tem À esquerda O mapa Em tinta E à direita Ele em relevo E em braille Então é o mesmo material Que pessoas com essa deficiência Podem usar juntos Para poder Nesse caso aí Sobre ciências Da natureza E da natureza Geografia Esse aqui é um outro Atlas Que eu tenho Que também É um mapa Em relevo Já diferente E usando aí também As cores Para marcar O tipo de De rochas E minerais E de paisagem E de bioma Que está Onde esses territórios Aí Localizados Nesses territórios E aí Vocês podem falar Assim Ah Maria Antônia Mas isso é um material Muito caro Você tem Que bom para você Mas como é que a gente Vai ter isso aqui Nas nossas escolas Em Souto Soares E aí eu falei Do Rodrigo Mendes Agora há pouco Falei do Diversa Ali no Diversa A gente tem uma sessão Que chama Materiais Pedagógicos Acessíveis E por exemplo Uma das coisas Que a gente tem lá É esse mapa tátil Não só a gente tem Esse vídeo Que mostra as crianças Numa escola pública Usando o mapa tátil Crianças com e sem deficiência Juntas Fazendo uso de um mapa tátil Para trabalhar Determinados conceitos Como ali a gente tem Você vê aqui no ícone Da esquerda Aprenda a confeccionar Esse material pedagógico Então a gente tem um tutorial Do passo a passo De como é que a gente faz Esse material E aqui à direita A gente tem Saiba como outros educadores Usaram o material A gente tem relatos De professores Que usaram esse material Em sala de aula Em contextos Inclusivos Com alunos Com e sem deficiência E que relatam Como foi a experiência De utilizar esse material Tem também o contato Desse professor E dessa escola Caso vocês queiram Entrar em contato Saber mais E poderem fazer também O uso desse tipo De material Por exemplo Em Souto Soares Então aqui embaixo Tem o link Para depois vocês Entrarem e conhecerem Porque são muitos vídeos A gente não teria tempo Aqui hoje De assistir todos eles juntos Seria ótimo Mas infelizmente Não vai dar Esse é um outro Que também está lá No Diversa Na sessão De materiais pedagógicos Acessíveis Sobre placas tectônicas Então também Nessa perspectiva de mapa Mas já traz aí Outros desafios E também é bem interessante Esse tutorial Então são exemplos De materiais Que permitem Que crianças Com e sem deficiência Possam juntas Conhecer Determinadas informações Não apenas lendo Um texto Ou ouvindo Uma fala Mas também Por meio Da manipulação Desse material Eu falei Ali também Que uma das formas De a gente trabalhar Com ampliação De formas de informação É oferecendo Essa informação Também utilizando A comunicação alternativa A gente tem muitos Softwares Hoje em dia Que já são Utilizados A gente tem já Bancos De cartões De imagens Que já são convencionadas Para serem utilizadas E a gente pode Fazer o uso deles Para produzir Uma forma pictórica De comunicação Com crianças Que possam se Aproveitar Mais esse tipo De informação Do que simplesmente Do texto escrito Uma outra questão Importante Quando a gente pensa Na forma de apresentação De informações Está ligada A ajuste A tamanho de cor Fonte Fundo Contraste A ajustes digitais De imagem também A gente está aí Infelizmente Nesse ano de quarentena Sem poder estar Presencialmente Com os nossos estudantes Pelo menos A maioria das escolas Não está E a gente tem usado A internet Para chegar Os nossos estudantes E aí a gente Foi colocado De repente Com esse desafio De produzir Material pedagógico Digital E acessível Então eu acho Assim que Isso aqui Vem em boa hora Essa discussão Que tipo de fonte Que a gente usa Qualquer fonte É acessível Não Algumas fontes São mais E outras menos Então por exemplo Essas aí Que a gente chama Sunserif Elas são fontes Que costumam dar Melhor leitura Para a maioria Das crianças Que são A Elvédica Verdana Calibre E a Arial Então a gente sugere Que elas sejam Mais utilizadas As decorativas Que a gente chama Ali São fontes De mais difícil Leitura Então se é um material Educativo A gente sugere Que elas sejam Evitadas Então isso tudo É muito importante Por quê? Porque não adianta dizer Que estava escrito Em português E que tinha Audiodescrição E uma janela De libras Às vezes A própria criança Que já está Alfabetizada Em função Da dificuldade De decodificar A fonte Não consegue ler O material Que a gente prepara E a gente prepara Cheio de carinho Cheio de cuidado E usa uma fonte Mais decorativa Achando que aquilo ali Vai dar um tchan E a gente na verdade Dificulta o entendimento Uma outra coisa Importante aqui É a gente entender Isso que a gente chama De outras variáveis Que estão influenciadas Na escolha Das fontes Que está ligada A espaçamento A usar Negrito ou não Itálico Isso tudo é muito importante Porque também Afeta A legibilidade E aí você vê Como diferentes fontes E com aplicações De diferentes variáveis Modificam a sua apresentação E são um desafio maior Para a criança Principalmente se a gente pensar Em crianças Que estão em fase De letramento Outra coisa É o tamanho da fonte Aqui a gente Você tem o primeiro ali Esse texto em fonte 9 Está pequeno 18 Está um pouco melhor E o 48 Não ficou melhor Por quê? Porque ficou grande demais E aí eu não consigo Com uma apreensão Ter uma apreensão Boa do texto De forma global Então também botar a fonte Muito grande Não significa necessariamente Transformar o material Em material acessível A gente tem aí O que a gente chama Uma outra dimensão Relacionada a esse princípio Das múltiplas formas Da gente apresentar a informação Está ligada A forma como a gente Apresenta a informação Conectada Com outras informações Com contextos Então está ligada O uso de mapas visuais Mapas conceituais Usar cores Quando a gente quer destacar Ou relacionar Conceitos e informações Usar elementos gráficos Círculos Cetas Quadrados Quando a gente quer Apresentar a informação E também a relação Entre informações E entre conceitos E links Para animações Que possam apresentar Esses elementos chave E aí em relação Eu vou falar um pouquinho Sobre cada um Mas eu lembrei agora Dos links Que a gente desenvolveu Esse trabalho Um grupo de especialistas De diversas áreas E aí um dia Eu lembro de uma reunião Lá no INES Que é o Instituto Nacional dos Surdos Que foi um dos nossos parceiros No desenvolvimento Desse material Os professores falavam assim Que a gente tem uma obsessão Por pensar que Só janela de libras Só libras É suficiente Para garantir Acessibilidade Para as pessoas surdas Isso não é verdade As libras sozinhas Não dão conta Assim como O português sozinho Não dá conta De promover A aprendizagem Para crianças ouvintes Então assim como As crianças ouvintes Também as crianças surdas Precisam de mais Do que as libras E aí eles usam muito Por exemplo GIF GIFs animados Sobre os conceitos E aí eu lembro Que eles deram Um exemplo de flutuação Ele falou assim Para você explicar Em libras O que é flutuação É uma loucura É difícil É um conceito difícil De explicar Se eu mostro Um GIF De uma coisa Flutuando O aluno Entendeu Então esses links Para animações A gente tem Bancos de GIFs Maravilhosos Inclusive De conceitos Que são difíceis De a gente explicar E que podem ser Importantes recursos Inclusive agora Nesse momento digital Que a gente está vivendo Aqui eu trouxe Alguns exemplos Retirados inclusive De livros didáticos Desses do PNLB mesmo Que estão aí Nos municípios Nas escolas públicas Brasileiras Aqui em cima A gente tem por exemplo Uma linha do tempo Como é diferente eu falar Antes e depois De tal ano Antes e depois De Cristo E eu tenho aqui As datas E o para frente E o para trás E o marcado Que está para frente E o para trás Como eu consigo visualizar Melhor no tempo Essa informação Que está sendo trazida E a relação dela Com outros eventos Do que quando eu só falo Em 1945 Depois de 1945 Antes de 1937 Como é muito mais fácil Quando a gente tem Um recurso visual Como por exemplo Uma linha do tempo Para quando a gente Apresenta esse tipo De informação Temporal Aqui à esquerda A gente tem aqui Como é que a gente pode Fazer o uso De planilhas e tabelas Quando a gente quer apresentar De forma sistematizada Determinadas informações Uma síntese simples De determinadas informações E aqui à direita Alguns exemplos Como a gente pode usar Infográficos também Para apresentar informações Principalmente Informações ligadas A sistemas Então por exemplo O sistema respiratório Como é que é a relação Do pulmão Com o nariz Com a boca Com a traqueia Com o corpo Como um todo É muito mais fácil Se eu tenho um infográfico Por exemplo Para apresentar isso Do que apenas O texto escrito Ou uma fala Por exemplo Sobre isso Aqui eu trouxe Um outro exemplo Que é de quadro comparativo Quadro comparativo É um recurso maravilhoso Para a gente apresentar As informações Ele nos ajuda A comparar Atributos Entre espécies Ou entre ecossistemas Ou entre Qualquer coisa Que possa ser categorizada Eles nos ajudam Um pouco A melhor A compreender As informações Na sua relação E não somente Isoladas Como se A gente pudesse Aprender as coisas De forma Completamente isolada Então é um excelente Recurso também De promoção De acessibilidade Aqui mapas conceituais Como é que Os mapas conceituais Também ajudam A entender A classificar As informações A agrupar A hierarquizar Então ajuda bastante Principalmente Quando a gente está trabalhando Com alguns conceitos Mais complexos Para crianças Com deficiência intelectual Em especial Eles são de grande valia Embora todas as crianças Relatem Facilidade Na compreensão De materiais Produzidos Com apoio De mapas conceituais Aqui a gente trouxe Alguns exemplos De glossários Diferentes Às vezes a gente fala Em glossário A gente pensa só Na palavra E na explicação Mas por exemplo Esse aqui do meio É de um livro de leitura Do Lele e Laura Beatriz Sobre as árvores brasileiras E aí ali tem O nome da árvore A explicação dela E tem a imagem Então você traz um elemento Complementar A simples descrição Do glossário Mais tradicional Trazendo a imagem Também como Mais um elemento Para ajudar No entendimento Dessa palavra Desse conceito Aqui também Você vê A esquerda Como é que a gente Quando a gente Contextualiza imagens No contexto Onde essas informações Com as quais Essas informações Se relacionam A gente consegue Produzir um maior Entendimento Do ponto de vista Sistêmico Dessa informação E tem muitas crianças Que tem essa dificuldade De promover Esse pensamento Sistêmico Isso é uma Inclusive Uma habilidade Uma competência Importante Que está lá Na base nacional Comum curricular Pensamento Científico Criativo E crítico O pensamento Sistêmico Está incluído Essa capacidade De entender Essa correlação Entre as informações E conceitos Então Essas imagens Contextualizadas São bastante interessantes Também Pensar em resumos parciais Então Conforme a gente Apresenta as informações A gente vai apresentando Alguns resuminhos Algumas pílulas De Sínteses Que ajudem os alunos A ir produzindo Essas sínteses Ao longo do processo E não só lá depois Então agora Resuma tudo Que você leu Nesse capítulo enorme Então como é Que a gente pensa Nessas sínteses parciais Que a gente está chamando De resumos parciais Uma outra coisa interessante Que está aqui embaixo É Como é que a gente pode Em relação A própria língua portuguesa Destacar Expressões complexas Então às vezes A gente está diante De termos Ou de palavras Ou de conceitos Que são mais complexos E se a gente Destaca isso A gente consegue Facilitar Então por exemplo Ineficiência É ineficiência Então você Demonstra ali Que você tem Uma relação Com eficiência E In Então você Relaciona a ineficiência Com a eficiência Parece muito óbvio Porque a gente Conhece essas palavras A gente conhece Esses conceitos Mas para quem está Sendo apresentados A eles Pode fazer Uma grande diferença Ter essa possibilidade A mais aí De estabelecer Relação desse conceito Com o outro Que já se conhece E com isso Ir produzindo Aprendizado Sobre o tema Se a gente pensar Num tema Que é recorrente Do currículo Das séries iniciais Sobre o corpo humano Como é que simplesmente A gente apresenta A gente demonstra Numa imagem De uma outra criança Que partes do corpo São essas Então também A gente amplia A possibilidade Da criança localizar Fisicamente Visualmente Onde está Essa informação Os gráficos Como a gente pensa No uso de gráficos Para facilitar Também determinadas Informações Principalmente Quando a gente está Trabalhando Com volumes De informações Que são Bem distintos Os gráficos Podem nos ajudar Bastante com isso Ali eu já tinha falado O contexto de informações Aqui não só O contexto Mais geral Mas o contexto Social Também Entender que as informações Principalmente Quando a gente pensa Nas áreas De ciências Da natureza De ciências De matemática Que às vezes Estão muito desconectadas Na forma como A gente apresenta Para as crianças Do contexto Socio-econômico É interessante A gente mostrar Que tudo está No mundo Que tudo está Na sociedade Que tudo está Na vida Que tudo está Na relação Com o humano Então quando a gente Demonstra Esses conceitos Da ciência Da natureza De linguagem De matemática Na vida Na nossa experiência Como humanos Individual E coletivamente Isso também ajuda A produzir sentido E conectar Esse conceito Com algo que eu conheço Porque vivo isso Porque vivo Nesse mundo E vivo E vivo esses processos E aí por exemplo Esse Trechinho aí De um livro didático Destacando aí Por exemplo Essa relação De um tsunami De como é que Que se dá Esse processo Com a imagem Com a legenda Com o uso De marcador Ali de destaque De palavras Já seria Uma síntese Disso que a gente Vem conversando aí Sobre esses recursos Do princípio Da número um Que é o de Múltiplas formas De apresentar Uma informação Estamos falando Aqui na apresentação O segundo princípio É a múltiplas formas De ação e expressão Como é que O estudante Aprende isso Que eu estou trazendo Então a gente está falando Em que o estudante Seja capaz De fazer Apresentações orais Por exemplo Sobre algo Que ele aprendeu Falar sobre Produzir um vídeo Sobre algo Que ele aprendeu Produzir um artigo Um artigo Para um jornal Para um jornal escolar Ou para o jornalzinho Da turma Um ensaio fotográfico Ele pode usar A fotografia Para expressar Algo que ele aprendeu Algo que ele conhece Seja de forma Mais documental Seja uma fotografia Mais autoral Documentários de rádio Agora A fase dos podcasts Quer dizer Como é que a gente pode Também utilizar isso Para Ser uma das formas Que o estudante A gente possa Produzir ali Síntese E expressividade Sobre o que aprendeu Pesquisas na comunidade Várias publicações Em diversas Estratégias E ferramentas Online Que a gente tem Desenhos e animações Peças teatrais Cartazes e campanhas Sobre temas Que sejam Do interesse Da comunidade escolar E textos Em diferentes formatos E aí eu trouxe aqui Por exemplo Também alguns exemplos Como é que o estudante Pode usar Por exemplo Uma régua Para demonstrar Marcando na régua Ou mostrando na régua Uma informação Uma relação Entre informações E não apenas Escrevendo no quadradinho A resposta correta Mas você pode dar Essa outra opção De expressão Ou ele escreve O número Ou ele marca Numa régua Onde ele tem Esse recurso aí Que é muito parecido Com por exemplo Da linha do tempo Para poder Identificar e marcar Esse é um recurso Bem interessante Que a gente tem visto Que tem ajudado bastante Em relação ao letramento Matemático Como a gente pode utilizar Simulações Experimentos práticos Para o estudante Se relacionar com esse conceito Eu trouxe esse aqui Exemplo de um livro didático Mas lá Na plataforma do Diversa Vocês vão ver Diversos materiais pedagógicos Que ajudam o estudante Em simulações Sobre diversos Componentes curriculares Objetos de conhecimento Que estão na base Nacional comum curricular E portanto Devem estar aparecendo Nesse documento curricular De vocês Possibilidades De como é que a gente pode Orientar os estudantes Em um estudo dirigido Com perguntas geradoras Propondo para eles Experimentos Guias de leitura Para ajudá-los Em relação A esse tema Que a gente está Trazendo Atividades Que eles possam manipular Objetos Individual Ou coletivamente Que envolvam o corpo Que eles possam Também trabalhar De forma colaborativa Os estudantes Com e sem deficiência De uma mesma turma Oportunidades também Para eles Produzirem Diversas Formas De síntese Revisões E relatos Das suas práticas E eu trouxe aqui Esse link aqui Que é do Padlet Da minha filha Da Beatriz Que eu falei com vocês Que eu tenho Uma filha Com deficiência Beatriz E aí Eu acho que eu tenho Que parar de compartilhar Aqui Eu tentei trazer O Padlet Para cá E ele não Aceitou Então Eu vou ter que Compartilhar ele Direto aqui Peraí Porque Ele é Acho que ele é Proprietário O que que é Então por exemplo Ano passado A Beatriz Na turma dela Trouxe esse exemplo Da minha vida Porque É uma criança Que eu posso Mostrar aqui A imagem Não é Estudante Que às vezes a gente Tem que ter mais cuidado Em como é que a gente Expõe Uma prática Porque envolve Imagens De estudantes E a gente Precisa ter Essas autorizações Então a turma dela Estava estudando Sobre agricultura E um tema Complexo Beatriz Ela tem síndrome de Down Ela tem diversas questões Relacionadas A questão cognitiva E aí ela foi E a gente foi Registrando todo o processo Dela de um plantio E aí ela foi Dizendo o que ela Estava fazendo E eu fui Ajudando ela Na digitação Então a plantio Primeiro do Feijão no algodão Aí o feijãozinho Crescendo Ela acompanhando Aí Foi crescendo Aí Vamos olhar pra cá A gente decidiu Passar pra terra Ela foi na composteira Pegar a terra Pra usar no plantio Dela Quis mostrar Minhoca Porque ela acha lindo Que é cheio de minhoca Na composteira E ela acha importante Porque a gente fala muito Sobre qual o papel Da minhoca na composteira Que ela come Aquilo que a gente não come Isso não vai pro lixo Aí A gente procurou Na internet Achamos essa imagem Aqui De como é que uma composteira Funciona Ela quis colocar aqui Pra poder ajudar Ela a explicar Aquilo que ela tava Fazendo Depois aí Ela passou Pro plantio Na terra Foi acompanhando O crescimento Dos pés de feijão Eles cresceram Aqui Ela passou Pra um vaso maior Cresceu muito Deu essa flor rosa Que a gente nem sabia Que feijão dava flor Ainda mais uma flor linda Dessa Depois colhemos Vimos que eles ainda Tavam verdes Esperamos um tempo maior Colhemos ele seco E aí chegamos No final Do experimento Né Isso foi uma forma Que a gente Conversando com A professora A gente Combinou Da Da gente poder Da Beatriz Poder compartilhar Com seus estudantes Aquilo que ela tava Aprendendo Sobre Agricultura O processo de plantio De De colher E tudo mais Pronto De uma forma Que ela Conseguiu Oi Nós não conseguimos Ver as imagens Ah, você tá brincando A senhora falou Sobre todo o processo E a gente aqui Curiosa Ai, gente Não tô acreditando Peraí Ah, meu Deus Peraí Eu tava aqui mostrando Eu tô achando Esse É Ele Ele não me permitiu Botar ele dentro Da apresentação Não Veja Vê se agora Tá dando pra ver Ainda não Ixi O que será Você falando Sobre todo o processo Agora parece que Agora projetou Projetou? Ah, que bom Então aqui O processo aqui Plantando Primeiro no algodão Composteira Minhoquinha A imagem que a gente pegou Da internet Funcionamento Da composteira Colocando a terra Aí depois Transplantando Pra um vaso Maior O nosso Pé de feijão Com essa flor Linda E aí Primeiro aqui Quando a gente Colheu Feijão Seco E depois Feijão Aí Final Preto Que aqui no Rio A gente come Feijão preto E aí Com a casquinha Já seca E aí A gente contou Inclusive Quantos que cabiam Dentro de cada Fava E tal Deu pra ver agora? Deu sim Agora sim Então assim O que que Assim Eu acho interessante Essa foi uma Discussão que a gente fez Junto com a equipe Pedagógica da escola De como que ela ia Poder participar Dessa discussão Sobre Agricultura Da turma Com as limitações Que ela tem De Se expressar Ela precisava Ela sozinha Se ela fosse falar Sobre isso Ela não ia conseguir Elaborar isso tudo Ela não conseguiria Apresentar Pra turma dela Todo esse aprendizado Que ela tinha tido Então a gente usou As fotos Criamos o Padlet Pra fazer essa linha Do tempo E aí ela apresentou No Zoom Pra turma inteira Esse Padlet dela Foi explicando Tendo as imagens De apoio ali E assim Foi lindo Como os outros alunos Falaram assim Nossa Obrigada Eu não sabia isso Que bom Que você apresentou isso Porque ela de fato Conseguiu trazer novidade Essa coisa mesmo Da flor Do feijão Era algo Que ninguém sabia Na turma Então Ela conseguiu Agregar Inclusive Conhecimento Ao grupo Participando ali Com a forma Como ela participou E trabalhou um desafio Que pra ela Foi suficiente Em relação ao tema Lógico que ela aprendeu Muito menos do que O resto da turma Em relação àquele tema Mas que pra ela Foi um desafio Cognitivo Importante E que permitiu Pra ela se apropriar Desse conhecimento E se expressar Em relação Ao que ela Sabe sobre isso Então esse é um exemplo Que eu gosto de trazer Porque eu acho Que ele mostra bem Uma prática Por exemplo De ação E expressão Diversificada Que permite Que crianças Que estão em níveis Diferentes Em relação A comunicação Ou cognição Possam utilizar E com isso Participar Do processo ali E da proposta curricular Que a turma Tá trabalhando Esse aqui é um projeto Que eu participei Aqui do desenvolvimento Uma mudança Na narrativa De você ter ali Um material de apoio A gente tem os bonecos A gente tem cards Com os símbolos Em libras Escrito Em tinta Também em braille Ali E mais a imagem Pictórica Dos personagens Para que as crianças Possam se apropriar Desses personagens Desses conceitos Das etapas ali Começo, meio e fim Das histórias Antes, por exemplo De você apresentar Uma história Pode ser um instrumento Importante De aproximação De determinados estudantes Com narrativas Que estão sendo trazidas Que muitas vezes São difíceis De serem compreendidas Na sua completude Por demandarem ali Um tempo de atenção E esforço cognitivo Que muitas vezes Essas crianças Naquele momento Só com uma estratégia De ouvir a contação Da história Por exemplo Não conseguem E o terceiro Princípio Do desenho universal Para aprendizagem É de múltiplas formas De engajamento E autorregulação Então como é que a gente Pensa Estratégia de mediação Mentoria Monitoria Uso de formulários Para o próprio estudante Se autoavaliar Fichas de acompanhamento Do que ele já fez Do que ele ainda não fez Do que ainda falta Ser feito Rubricas com níveis diferentes Crescentes de complexidade Em relação a esse tema Então, por exemplo No caso Desse trabalho Sobre agricultura Uma das rubricas Sobre Relacionadas De avaliação Sobre esse tema Que a professora Tinha definido Era Conhecer Como se dá O processo De plantio Sem água tóxica Então Você vai tendo Rubricas diferentes Que permitem Que algumas crianças Aprendam Uma Uma dimensão Mais inicial Talvez A gente possa dizer Uma aproximação Inicial Com aquele conceito E outros Um desenvolvimento De uma competência Mais complexa Mais completa Em relação Ao mesmo conceito E pensar Na flexibilização Em grupos Então Às vezes A atividade é individual Às vezes É em duplas Às vezes É em grupos Que estão no mesmo nível Em relação Aquele conhecimento Às vezes É em grupos Que estão em níveis diferentes E aí Vão complementar Então Pensar também Isso como uma estratégia De engajamento E de Autoregulação Do grupo E aí Eu trouxe Esse vídeo Que não vai dar Para a gente assistir Porque ele é longo A gente assistiu Aqui um vídeo De sete minutos Vocês vão dormir Mais de tarde Mas eu trouxe Para ele ficar aqui Para vocês assistirem Depois Já que essa apresentação Vai ficar disponibilizada Para vocês Que é um exemplo ótimo Que a gente fez Esse vídeo Lá no movimento Down Esse aqui da direita É o Pedro Que tem síndrome de Down Esse aqui da esquerda É o Rodrigo É um aluno típico Que é colega dele De mesma turma Os dois se formaram Esse ano no ensino médio Eu fiquei super emocionada Quando recebi A mensagem da Ana Cláudia Mãe do Pedro Esse ano não Passado Em 2020 Da conclusão dele No ensino médio E Rodrigo É monitor de matemática Da escola E pegou a monitoria do Pedro E é muito bonito Como o Rodrigo Vai contando Como para poder ensinar O Pedro Ele e o Rodrigo Também aprendem mais Sobre matemática Então acho que mostra aí Que quando a gente Trabalha nessa perspectiva De atender a todos E cada um Não só os alunos Com deficiência São atendidos Mas alunos Sem deficiência Também tem À sua disposição Mais oportunidades De aprender E ensinar É uma das principais Estratégias ativas De produção de aprendizado Então quando você Ele fala Quando ele teve que pensar Em formas de ensinar Para o Pedro E ele começou a criar jogos Para ensinar matemática Para o Pedro Ele começou a desenvolver Coisas que ele Não tinha Pensado Sobre aqueles conceitos Matemáticos Que ele estava trabalhando Então acho que é um vídeo Muito bonito E que mostra Com muita clareza Como que a gente Potencializa a aprendizagem De cada um De todos E de cada um Quando a gente trabalha Com essas mediações Entre pares Que são recursos Importantíssimos De produção De engajamento Trouxe aqui também Esse link Do livro didático Digital acessível Que está lá No nosso site Do Movimento Down Que é um material denso Que vocês vão poder Ter acesso a ele E ler com calma Explicando todos Esses recursos Que eu passei Meio rápido Por eles por aqui De como é que a gente Produz material Didático acessível E como a gente está Nesse tempo De pandemia Mais do que nunca Pensar em material digital Se faz necessário E aí a gente pensar Em material digital Acessível E aí eu vou parar Aqui agora Para a gente poder Conversar Porque senão Só eu falo E a gente não consegue Responder as dúvidas E isso também É tão importante Quanto, né E aí eu vou abrir aí Está batendo uma luz Eu vou chegar aqui para trás Para vocês me verem melhor Então, muitas interações Interação grande no chat Muita gente participando Palestra e excelente A gente fica emocionada Emocionados também E eu queria começar Lendo aqui Uma contribuição De Tayane Rocha Que ela traz algo Para a gente Muito forte Curto Uma frase curta E forte Para a gente repensar Quando ela diz assim Precisamos de mais Mais formações Com esse assunto Pois são direitos iguais E temos muita carência Ainda no assunto Então, quando ela traz Que são direitos iguais As crianças têm os mesmos Direitos de aprendizagem E infelizmente A nossa carência é grande E outros professores Outros educadores Eles trazem Essa questão Dessa carência didática Que a gente Muitas vezes Perpassa por isso Nós não conseguimos Cumprir O papel também De ajudar Essas crianças Porque a nossa carência Didática é grande E aí a gente A professora Maria Antônia Que muitas vezes Não é nem Tanto o material Às vezes tem Materiais que são Até acessíveis É claro que outros A gente precisa Mesmo conseguir Mas é essa questão De formação Do conhecer mesmo Então pouco tempo Poucos minutos Quantas informações Importantes A gente ouviu aqui E que pode fazer A diferença Com o nosso aluno Na sala de aula Muito bom Obrigada aí Daiane Pela contribuição É isso aí Direitos iguais Vamos nos autoformar Eu acho que isso Também é uma coisa Que a gente Aprende com a BNCC Quando a gente fala Que os nossos estudantes Têm que trabalhar A formação ao longo da vida A gente também Como é que a gente Estrutura Esses processos De autoformação Dentro da própria rede Para que a gente possa Ir aprendendo uns Com os outros E ir consolidando Esses conhecimentos Dentro da própria rede Tenho certeza Que tem Professores maravilhosos Professoras na rede Que estão Desenvolvendo Estratégias Metodologias Materiais E como é que a gente Dá visibilidade A isso Promove Troca entre eles E produz Um processo De autoformação Na própria rede Acho que pode ser Um bom caminho Aí Mônica Lins Traz uma Pergunta Ela Ela fala assim Que agora Não é mais A dificuldade da criança Que percebe Talvez Que não seja Somente a dificuldade Da criança A se levar em consideração Mas sim Como ela aprende Quais as estratégias A pensar Para tentar Resolver o problema Então muita coisa Já foi passada Mas acredito Que várias outras Muitas Devem ter aí Como resposta Eu acho que isso Como a criança aprende Eu acho que é a pergunta Disparadora Para nós educadores Então acho que a gente Tem que pensar sempre nisso E eu acho que a gente Tem que se debruçar Realmente sobre Essa geração Como essa geração Aprende Essa geração Aprende Conectada Essa geração Aprende Acessando Fácil Informação Em múltiplas Plataformas Essa geração Aprende Em vídeo Tutorial Do YouTube Direto Aprende Uns com os outros Eles tem canal No YouTube Eles falam Sobre os assuntos Eles se assistem Falando sobre Eles produzem Conteúdo Nas suas redes sociais Eles são Influencers Influenciadores Dos seus pares Essa geração Aprende muito Produzindo E a gente coloca Muitas vezes Essas crianças Na escola Como receptores Apenas E a gente tem Um curto circuito Porque Eles não aprendem Assim Só ouvindo Eles aprendem Também fazendo Junto Então eu acho Que uma estratégia Importante Para trabalhar Com essa geração É colocá-los O tempo inteiro A produzir Conteúdo Junto Com a gente Então Problematizar Mas será Mas e se Mas vamos ver Mas onde a gente Achou essa informação Sobre isso Mas como é que a gente Mas quem sabe mais Sobre isso Quem sabe Vamos ver quem sabe Vamos conversar Com várias pessoas Que sabem Vamos comparar Essas informações Vamos juntar isso Vamos testar isso Que cada uma Dessas pessoas trouxe E aí a gente vai Produzindo Junto com eles Esse aprendizado Acho que talvez isso De tudo que eu tenho estudado Nos últimos anos Sobre Aprendizado Formas de aprendizado Na geração do século XXI Nessa geração nova Agora acho que talvez Isso seja O mais importante E isso É um desafio Para a gente Que é de outra geração E que aprendia Sentado na escola Ouvindo o professor Fazer e Ler Falar e anotando Do quadro Ou do que o professor Falava e lendo Livro didático Foi assim que eu passei A maior parte Da minha vida escolar Então assim A gente tem Essa referência Nossa de estudante E a gente está diante De uma outra geração Que não aprende Desse jeito Então acho que Para a gente É um desafio Muito grande Educadores E eu acho que Essa é a grande Mudança de chave Que a gente precisa Trazer para esse nosso Currículo agora Verdade Professora E eu acho muito Interessante Quando a senhora Fala Da questão Da autoformação A gente pensar Sobre isso E os professores Também concordam Os educadores Que colocaram Aqui no chat Muitos falam Sobre essa autoformação É a pessoa Que está Com todos Podem aprender Não sei qual O nome Da pessoa Fala assim Que a adaptação De material Para alunos Com necessidades Educativas especiais Requer inicialmente De nós educadores Não apenas formação Mas sensibilidade De nos colocarmos No lugar Desse sujeito Com necessidades especiais E isso é O ponto chave Essa sensibilidade Talvez Para a gente Começar a buscar Essa autoformação Não sei Se a senhora Pensa Se é esse Realmente o pontapé Eu acho que Sensibilidade Claro Agora eu acho Que existe também Da gente Parar de ter medo Porque eu acho Que a gente tem Uma coisa Que é muito comum Eu dou muita Formação prática Eu tenho um espaço Maker Quando eu comecei A me aprofundar Nessa discussão Sobre educação inclusiva Eu acabei sentindo A necessidade De ter um lugar Para fazer coisas E testar essas coisas E aí a gente criou Um espaço Maker Que chama Elaborando Nosso laboratório Maker E aí Foi uma das primeiras coisas Que eu aprendi com a Mari Que foi uma das minhas Mentoras Assim desse movimento Maker Que me introduziu Nesse mundo maker Que ela falava assim Tá bom Tá pronto Maria Antônia Não, não Ainda não Ainda não A gente faz muito Esse contexto Ainda não Ainda tem que revisar Ainda tem que melhorar A tal parte Ainda não tá boa E a gente faz muito Isso com material também Ainda não Ainda não E ela falava E ela falava Maria Antônia Você acha que a Apple Espera o iPhone 12 Tá pronto Pra poder vender o 11 Não Ela põe o 11 Pra vender E ela vai continuar Melhorando o 11 Que vai virar o 12 Que daqui a pouco Ela vai botar o 12 E depois vai ter o 13 Vai ter o 14 Vai ter o 15 Para com essa coisa De achar Que as coisas Têm um ponto De tá pronto Tá pronto agora Então o que você Consegue fazer agora É bom E vamos testar E vamos colocar em uso Sem medo De crítica De não tá perfeito De não tá ideal Porque também A gente só vai entendendo O quanto que cada material Dá conta O quanto que cada estratégia Dá conta Usando Em prática Observando as crianças Interagindo com o material Com a estratégia Umas com as outras Diante de uma proposta Que você faz Anotando essas coisas Pensando sobre isso Com seus pares depois Então muitas vezes A gente fica Um pouco com receio De se expor Diante dos nossos pares Ou dos nossos estudantes E colocar em prática Alguma coisa Que esteja num formato Ainda não final Não com acabamento ideal Ou um texto Que não seja Aquele melhor Ou um vídeo Que não seja o melhor Que você quer Mas vamos nos libertar Dessa vergonha Desse medo E colocar as coisas Para poder testar Eu acho que talvez Esse seja O maior desafio Que a gente tem aí Porque educador A gente acaba ficando Querendo que fique ótimo Para poder usar E aí o ótimo Às vezes não sai Ou demora muito Para sair E as crianças Têm urgência Então acho que Isso também é Um aprendizado importante Ainda sobre a sensibilidade Todos podem aprender A pessoa que está Denominada assim Aqui no chat Também pergunta Se o papel da escola Deve partir inicialmente Da sensibilidade Ah, não tenho a menor dúvida Eu acho que tem uma discussão Que a gente faz Que muitas vezes A gente entrega Para o professor De sala de recursos Ou para o mediador Quando uma criança Tem um mediador A responsabilidade Sobre aquela criança Sobre o aprendizado Daquela criança E na verdade É a escola Que é responsável Pelo aprendizado De todas as crianças Então acho que Essa sensibilidade Esse olhar Para garantir O aprendizado De todos e todas Tem que ser um olhar Que está na gestão Na coordenação pedagógica Na orientação educacional Nos professores De sala de aula Nos funcionários De apoio Nem todo mundo É uma tarefa Que não é só Da sala de recursos Do professor de AEE Ou do mediador É uma tarefa Que é compartilhada Agora em última instância É o professor Regente Da sala de aula Na qual aquela criança Está matriculada Que é responsável Pelo processo de aprendizagem Dos estudantes Que estão matriculados Na sua turma Então Muitas vezes Essa entrega Da responsabilidade Pelo aprendizado Da criança Com deficiência E faz também Com que ela Tenha um processo Muito Separado Do restante Da turma A turma Está fazendo uma coisa E essa criança Está fazendo outra E ela perde Essa conexão Com o grupo Ela perde conexão Muitas vezes Com o próprio currículo E ela perde conexão Pedagógica Com o professor Regente O que é Uma perda Irreparável Então acho que Isso também é uma questão Bem importante Para a gente pensar Sobre isso Tamiris Miranda Ela vem Trazendo o seguinte Que as formações Que as auxiliares De alunos com deficiência Tinham Ano passado Aqui na nossa rede Que são excelentes Para que Não só as auxiliares Participem Mas também Todos os educadores E ela fala Que já participou Dessas formações São ótimas formações Então assim Aqui tem o grupo De atendimento Educacional especializado E tem esses cuidadores E essas formações Na verdade Nós somos muito carentes De formação nessa área E essa formação Ela é É isso que Tamiris Quer dizer Que era direcionada A esse público Mas que talvez Se for direcionada A todo o público De educadores Que ficam com essas crianças Como a senhora Terminou de falar Na sala de aula Nesse período De quatro horas Talvez Surtisse mais efeito A gente sabe que A carga horária É puxada A gente precisa De dar conta De muitas coisas Mas Como a gente Fala E a professora Tayane Rocha Já trouxe aqui Todos têm Os mesmos direitos E a gente precisa Buscar Correr atrás disso Sim Eu acho que uma coisa Que pode ser muito interessante É pensar nessa formação Em serviço Em sala de aula mesmo Como é que a gente Coloca o formador Forma os coordenadores Pedagógicos Os coordenadores Pedagógicos Podem entrar Em sala de aula E atuar junto Com o professor regente Nos processos Pensando junto Implementando junto Essa é uma estratégia Que a gente tem trabalhado Em várias cidades do Brasil Que tem dado Ótimos resultados E uma coisa Que vocês vão ver lá Se vocês entrarem Nos vídeos do Diversa Tanto nos relatos De experiência Quanto nos vídeos Das professoras falando Que é inequívoco É o seguinte Quando você traz Um recurso diferenciado Quando você traz Uma estratégia diferenciada Alunos com deficiência Aprendem Mas alunos sem deficiência Também aprendem mais E aí eu queria dar um exemplo Que eu acho que é um exemplo Ótimo Daquele projeto Que eu falei Do Mudando a Narrativa Que tem os materiais De apoio Para as histórias Que a gente trabalhou Em 18 bibliotecas municipais Com aquele projeto E aí Numa Numa Depois a gente foi fazer Uma formação Para as bibliotecas escolares Aqui das escolas municipais Da Rede do Rio Que eu sou daqui Do Rio de Janeiro E Eu fui acompanhar Alguns em loco Porque eu gosto Depois de assistir Né Nas escolas As professoras Realizando as atividades Até para a gente poder Entender Como é que o processo De aprendizado Se dá lá na ponta A capacidade De implementação Da metodologia E como que a gente Pode melhorar Os processos formativos A partir disso E aí a professora Tinha colocado Todo o material Para os alunos Manipularem Antes E aí depois Ela começou A contação da história E depois As crianças puderam Brincar com esse material Novamente E aí uma criança Que não tinha deficiência Nenhuma Virou e falou assim Era a história Dos três porquinhos Ele tinha uma casa De palha Uma casa de madeira E uma casa de tijolo Mesmo Né Desses materiais E aí ele falou assim Nossa tia Agora eu entendi Por que que o lobo Derruba a casa De palha de madeira E não derruba A casa de tijolo É porque ela é dura Né Aí ela falou É Você achou que era por quê? Achei porque ele estava cansado Porque já tinha soprado E derrubado duas E não conseguiu derrubar a terceira Então assim Às vezes Conceitos que a gente acha Que estão dados Tipo Que palha é mais fraca Do que madeira Que madeira é mais fraca Do que tijolo Esse conceito Não está dado Para todas as crianças Depende do repertório prévio Depende das experiências Que essa criança tem Depende das conexões Que ela é capaz de fazer Muitas vezes A criança jamais parou Para pensar Que uma casa de madeira É mais fraca Do que uma de tijolo Porque a de madeira É firme E está lá Então ela vai estabelecendo Ou vai buscando Outras relações Entre as coisas Que estão acontecendo Naquela história E perde Determinadas conexões Por exemplo Como essa Então quando a gente Dá por Sabido Isso todo mundo sabe Não existe o isso Todo mundo sabe Isso alguns sabem Outros não sabem Então quando a gente Traz mais possibilidades Para as crianças Entenderem os conceitos Manipularem os conceitos Estabelecerem Suas hipóteses E testarem Suas hipóteses Sobre os conceitos A gente amplia Para crianças Com e sem deficiência A sua O seu aprendizado E a sua capacidade De produzir conhecimento Sobre aquilo Então acho que Isso é muito importante Ganha quem tem Quem não tem Deficiência Por isso que é interessante Que esse tipo de formação Seja claro Para os profissionais Que estão No atendimento especializado Ou na mediação Mas sejam também Para os professores regentes Porque ao fim e ao cabo São eles que planejam São eles que Pensam sobre os processos Da turma São eles que organizam Os grupos Que pensam Ou vou estabelecer Uma dupla Dessa criança com essa Ou um grupo Entre essas três Ou um grupo Entre essas quatro Ou no primeiro bimestre Eu vou agrupar Essas crianças Mas depois eu vou agrupar Aquela Ou para matemática O agrupamento é esse Para língua portuguesa é o outro É a professora regente Ou o professor regente Que faz Essas Toma essas decisões Então ele É quem é o regente Desse processo Dessa orquestra Ele precisa estar empoderado Das estratégias Dos materiais Para ele também Orientar e apoiar Esse assistente Esse auxiliar Que está ali No processo Mas diretamente Junto ao aluno Com deficiência Então acho isso Bem importante Verdade Professora E assim A gente Assiste uma palestra Dessa E a gente chega A ficar emocionado A gente se emociona E acho que todos No mesmo pensamento Como a gente precisa Como a gente ainda É carente de aprender E aí Simone Anjos Ela traz assim E é tão bonito A gente perceber Que precisamos aprender Sobre isso A gente às vezes Se perde Achando que já sabe Muito ou tudo E nessa hora Percebemos que não Não sabemos quase nada E Lucas ainda Lucas Ferreira O professor Lucas Ferreira Reafirma O conhecimento liberta E nesse caso Quem clama por liberdade São os alunos Nossos alunos Com essas necessidades Que precisam Com que a gente busque Esses conhecimentos A gente conhece A gente aprende Todo dia Gente A vida inteira E aquilo que eu falei lá Dos princípios Do desenho universal A gente aprende A partir dos nossos interesses Eu vou trazer Um outro exemplo Aqui meu pessoal Mas que eu Acho que a gente Reflete muito Sobre a nossa vida Para poder também Pensar no nosso papel Como educadores Eu agora No Réveillon Eu comecei Como muitos brasileiros A fazer pão De fermentação lenta Com fermento Vivo Não biológico Com o Levan E aí Às vezes O rio está muito quente Acho que aí na Bahia Também deve estar Como está aqui Está quase 40 graus Um calor infernal Na receita Eu tinha que deixar O pão fermentando Duas horas Duas horas Meu pão Explodiu Fermentou demais E aí ele não cresceu Quando foi no forno E aí Eu tive que entender Uma coisa que Em tese Eu tinha que ter aprendido Lá na escola Mas quando eu aprendi Sobre bactérias E leveduras Na estocola Eu aprendi isso De forma tão fragmentada Tão dissociada Do contexto Das relações Com outras coisas E da vida Que eu não sabia Nada Sobre cultura De bactéria Sobre O tempo De fermentação Como é que Essas bactérias Se relacionam Com o calor Com o tempo Como é que elas fazem O pão crescer Quer dizer Uma série de conhecimentos Que eu fui produzindo Nessa minha Reflexão E fazer E pensar Sobre E estudar E eu assistir E vídeo Do YouTube E ler texto E tal E aí você vai Sistematizando Um aprendizado novo Então assim Na vida A gente está o tempo inteiro Aprendendo A partir dos nossos Interesses Eu acho que tem Duas questões Importantes Um Que a gente possa fazer De todos os nossos estudantes Nossos interesses Então que a gente possa Não se Não aceitar Somente que A maioria está aprendendo Mas de fato Se dedicar A garantir Que cada um aprenda E aí a gente ser capaz De realmente ter um olhar Mais atento E cuidadoso Às especificidades Que alguns alunos trazem Mas principalmente A gente nos reconhecer Como pessoas Que estão sempre aprendendo E sempre Nesse processo E sempre buscando Coisas novas E conversando Com pessoas novas E reconhecer Que os nossos estudantes Também são assim Então dar o tempo inteiro Para eles Identificar o que eles gostam O que motiva O que pode ser Um bom disparador Para eles De um processo de aprendizado E aí testar Uma sequência didática Um projeto A partir daquilo Ver se vai Se não vai Faz um teste E aí a gente vai Encontrando também A nossa forma De ir produzindo Conhecimento Junto com eles Eu, por exemplo Agora Nesse ano de 2020 Acabou que a gente Praticamente não teve A aula presencial Aqui na rede municipal Do Rio 21 Ainda não sei Como é que vai ser Mas até 2019 Eu de 15 em 15 dias Eu faço supervisão Pedagógica De formação de professores Para laboratórios De inovação Num CIEP Da rede público Municipal Aqui do Rio No Candeia Que é ali No bairro de Acari E aí eu já estava Aqui agora Sistematizando Uma sequência didática De pão Para discutir Bactérias e levaduras Lá com os alunos Do Candeia Porque eu falei assim Cara, eu acho Que tem um gancho Aqui que eu vou usar Que vai interessar eles E que vai ser super legal E que no final Da nossa sequência didática A gente vai comer juntos O pão Pode ser que eles Não se engajem Que eu falo Não consegui Mas eu acredito Que eu estou tão empolgada E que eu tenho aprendido Tanto sobre isso E que eu vou conseguir levar Uma perspectiva Tão interessante Que eu acho Que eu vou engajá-los nisso Uma hipótese Que pode se realizar Ou não Mas eu acho que é isso A gente tem que testar Levar os nossos interesses Para dentro da escola Levar os nossos aprendizados Conectar O nosso fazer na escola Os componentes Da nossa área de conhecimento Com os nossos interesses Com os interesses Dos estudantes E nos desafiarmos A aprender junto com eles E aí se eles me falarem Mas Maria Antônia Por que que não cresceu o pão? Falar Cara, não sei Vamos pesquisar E tudo bem eu não saber A gente não precisa achar Que a gente tem que saber tudo Num projeto Que a gente está desenvolvendo Com os estudantes A gente pode aprender com eles Eles podem fazer uma pesquisa E eles trazerem E me apresentarem O que que eles descobriram Sobre aquilo Das hipóteses De por que que o pão não cresceu Então a gente também Se abrir mais Para essa possibilidade De produzir conhecimento De aprender Junto com os estudantes Eu acho que isso É muito difícil Porque a gente quer chegar Na aula já sabendo A gente quer poder dar A resposta que o aluno traz Mas cada vez mais Se a gente quer inovar Se a gente quer Ser disruptivo Se a gente quer trazer coisas Que estão no universo Dessa geração E não no nosso A gente tem que estar aberto A não saber muita coisa também Então acho que isso é um aprendizado Importante aí Para a gente de fato Ter um processo de aprendizado Onde caiba todo mundo Porque quando a gente Permite que o não saber Seja acolhido no desenho Da prática pedagógica Qualquer estudante cabe ali O que sabe mais O que sabe menos O professor Mais como um mentor Como um moderador Do que como alguém Que traz o conhecimento A gente consegue instituir Um espaço de aprendizado Onde cabe mais todo mundo Nós educadores E todos os nossos estudantes Nossa, que maravilha Eu vi tudo isso, viu E aí, Valdecina traz Que é muito importante Que em sala de aula Em sala de aula Compartilhar necessidades também Com outros alunos Incentivando a cooperação Investigação Em relação com os alunos especiais Essa interação, né O vídeo que queríamos assistir Que iríamos não Vamos assistir ainda, né Isso aí, muito bem É isso, né Valdecina matou ali Matou a cobra pau Sônia Vieira traz Que professora Antônia Parabéns pelo trabalho E obrigada por compartilhar Tantas experiências conosco Aí ela fala que cada palavra É um estalo que a gente vai tendo Sobre a nossa concepção E a nossa prática E realmente, né Esse estalo Nos desestabiliza E o importante é isso, né A gente sair daqui desestabilizado Porque pelo menos a gente sabe Que a gente precisa buscar Respostas, né Para muitas questões aí A gente só aprende aquilo Que a gente não sabe, né Gente O que a gente já sabe A gente não aprende Então, né Se colocar diante do não saber É o primeiro passo E aí eu fico muito feliz também De estar aqui com vocês Porque a gente aprende juntos E eu aprendo muito também Conversando com outros educadores Com outras educadoras Eu acho que nos reconhecermos Como uma rede De aprendizagem De pessoas que colaboram Uns com os outros Que pensam juntos em soluções É a única forma Para a gente lidar Com o desafio da educação brasileira Não tem como lidar Com o nosso desafio Sozinho, cada um por si Nós não somos cada um por si Então, eu acho que isso também É importante, né E assim Eu queria me colocar também À disposição Quem quiser depois mandar e-mail Quiser que mande material complementar Quer mandar Ah, eu pensei em fazer assim O que você acha? Vou ter o maior prazer aí E continuar colaborando com vocês Ah, uma maravilha, professora Ouvi isso Quando a gente Viu o seu currículo O seu vídeo A gente não tinha dúvida Que seria realmente Essa maravilha Mas talvez Tenha superado As nossas expectativas Porque, gente Todo mundo encantado Todos encantados E com vontade De aprender muito mais Sobre essa temática É um prazer Uma honra nossa Recebê-la, né Uma pessoa Com um currículo desse Que a gente sabe Que muitas vezes O currículo Fala muito mais O que fala mais É quando a pessoa Chega aqui E mostra pra quem que veio E o nosso muito obrigado A gente agradece demais A gente queria ficar aqui Lendo uma a uma Das contribuições Muitas contribuições No chat A gente vai passar o link É pra você visualizar De perto Ver os elogios As contribuições As contribuições Que cada um trouxe Mas infelizmente A gente não tem como Ler todas as contribuições E a gente fica feliz também De todos os educadores E educadoras Da nossa rede E de outras cidades Também que estão aqui Prestigiando esse trabalho Estarem dando suas contribuições Aí no chat O nosso muito obrigado Professora Eu que agradeço Vou esperar mesmo Quero muito Receber aí Como é que foi A impressão das pessoas Fico feliz Que vocês tenham gostado Pra mim é um prazer enorme Estar aqui com vocês E assim Realmente me colocar De nova disposição O material já está aí Com a equipe Então pode distribuir Pra todo mundo O PowerPoint E o PDF Que as vezes as pessoas Não conseguem abrir o PowerPoint Eu mandei em PDF também Tem todos os links lá Maria Antônia Eu quero usar na minha aula Posso usar? Ai, vamos A gente quer usar Numa outra formação Pode usar? Pode usar É pra usar É pra fazer o melhor uso Que vocês acharem Disso aí Tudo que a gente faz É nosso Eu acho que todo mundo Que tem compromisso Com a educação pública Trabalha nessa perspectiva De que o que a gente produz É pra ganhar o mundo E eu espero aí Que Souto Soares As práticas de educação inclusiva Sejam cada dia Mais conectadas Pra turma inteira Em ambientes inclusivos Com diversidade De linguagens De estratégias E me colocar de novo Aqui à disposição Pra vocês precisarem Agradecer o convite A oportunidade De estar com vocês Ainda que virtualmente Mandar um beijo enorme Pra Bahia E dizer Que eu espero Que a gente possa Estar juntos de novo Em breve A gente agradece No início da palestra A senhora falou assim Que essa pandemia Tirou muita coisa da gente Nos tirou muita coisa Mas também Nos deu essa oportunidade Talvez não teríamos Nunca essa oportunidade Se fosse presencial Porque é muitas vezes Distante Ou as agendas Também não se batem E essa modalidade Talvez foi Foi mais fácil Conseguir E a gente agradece Muito agradece A Amanda Bastos Que fez essa interação Da gente Verdade Amanda está sendo Uma super parceira Beijão Amanda Beijão Amanda E assim Foi um prazer Nós estamos Felizes De conhecê-la De tê-la conosco E aí nós vamos Nos despedindo Muito obrigado Da professora Maria Antônia Goulart E nós vamos Mandando aí Viu professora As nossas dúvidas O chat As nossas contribuições E quando a gente Precisar também Com certeza A senhora Se colocou à disposição Nós iremos Chamá-la sim Foi um prazer E nesse momento Eu gostaria de Passar Para todos Os educadores E educadoras A programação Dos dias Que se seguem Da jornada pedagógica Dos dias 28 E 29 Quinta e sexta-feira Que acontecerá Agora Na dimensão escolar Cada professor Cada diretor Coordenador Cada equipe escolar Cada pessoa Que faz parte Da equipe escolar Com o seu grupo Da escola Nos dias 28 e 29 Então Amanhã Começa aí Com Acolhimento No horário Marcado Pelas equipes Gestoras De cada escola Pelos grupos De whatsapp Que cada um Está inserido Depois A gente segue Os trabalhos Com a agenda Do primeiro semestre Avaliação E revisão Revisão E proposição De novas ações Para o plano De trabalho Ainda de uma maneira Online O plano de trabalho Emergencial Que se deu online Vai haver Essa revisão Planejamento Do acolhimento Dos estudantes Ainda que através De rotinas Não presenciais Esse acolhimento Precisa ser pensado E planejamento De espaços De reunião E formação Com estudantes E famílias Para apresentação Do calendário escolar 2020 e 2021 E orientações Para o trabalho Não presencial E é isso A gente agradece Quem não assinou Aí na lista De frequência Que fica No chat Pode estar Acessando Ainda aí Tá bom? Para assinar A lista De frequência Aí A avaliação Desses dois dias De jornada Ontem Uma noite maravilhosa Né gente? E hoje Também Ontem E também teve a live Né? Por Tiago Souza Apoiada aí Por Julián Medeiros Infelizmente No início A gente teve Um probleminha De conexão Mas depois Gente Para quem assistiu Foi maravilhosa Quem não conseguiu Assistir Acho que ainda Consegue pegar o link Né? Foi maravilhosa mesmo E desde ontem Aquela noite maravilhosa Né? Com a doutora Silvana Augusto Grande palestra Hoje pela manhã Com a professora Doutora Eliane Boamorte A gente só tem Gratidão E agora A tarde Com a professora Maria Antônia Goulart Então Como a gente Se sente assim Né? Nós estamos assim Satisfeitos Né? É Com tanta coisa boa Que chegou Que chegou pra nós Tantas pessoas Com tanto conhecimento E nesse momento Eu gostaria de agradecer Zaira Em nome de Zaira Secretária de Educação Agradece a todos Por se fazerem presentes E bem participativos Deste momento De abertura De jornada pedagógica Da nossa primeira jornada pedagógica 2021 Zaira Não vai poder entrar No momento Ela Está aqui justificando Né? Está com muita dor de cabeça Mas Agradece aí Né? A presença de todos Zaira Agradece Professora Maria Antônia A sua presença aqui E diz que veio Contribuir A aguçar Para que a gente Possa continuar Buscando esse aprender A gente só tem gratidão Gratidão a Deus Né? Nessa tarde de hoje Que está encerrando Esse momento De dimensão De rede Gratidão Porque Deus Nos proporcionou Tudo isso, né? Estar com essas pessoas Mesmo de forma online Com essas pessoas maravilhosas Que trouxeram Quantas contribuições Deus Nos dá A saúde E a condição Ajudar Para que tudo Ocorresse Né? Tão bem Para que a gente Pudesse estar Encerrando essa Etapa de dimensão De rede E partindo Para a dimensão escolar Então nesse momento Eu desejo A todos Uma boa continuação Da jornada Né? Que possamos No planejamento Da agenda Escolar Das atividades Que vão para os alunos Está muito Mesmo Pensando Em torno De todas Essas questões Que foram trazidas Nessas palestras Que com certeza Né? Foi Uma grande ajuda E será Né? De grande valia Nós Com certeza Nós vamos Usar Agarrar Cada uma Cada um Desses conhecimentos Dessas contribuições Para a gente Poder fazer O melhor possível Pelos nossos alunos Nós tivemos Aí Um passo Muito grande Da equipe Da AEE A gente agradece Eide A coordenadora Da AEE Que o ano passado Esteve aí Junto com as equipes Escolares Auxiliando aí Nessas rotinas Não presenciais Que não foi fácil Para ninguém E também A gente conseguiu Enviar Para casa Rotinas diferenciadas Atividades diferenciadas Com certeza Muita coisa Que a professora Maria Antônia Passou aqui Já está Sendo colocada Em prática Nessas atividades Não presenciais Dos nossos alunos Que nós temos Com necessidades especiais E a Eide Foi auxiliadora Desse processo Que chegou até a casa E as famílias Ficaram encantadas Com esse auxílio Que esses alunos Tiveram aí Então nosso Muito obrigado E a gente vai continuar Assim Pensando nessa temática Pensando Para a gente levar Para a sala de aula Para dentro Da sala de aula Esses conhecimentos E como Todos vocês trazem Gente É uma rede Que se empenha muito E todos Trouxeram Que a gente precisa Continuar aprendendo E a autoformação É necessária Muita gente Colocando ali Eu fiz um curso De Libras Eu fiz um curso Desse Eu fiz outro curso Como é bom A gente ver Que os nossos educadores Que todos os educadores Estão aí Empenhados Em aprender mais Para ajudar Os nossos alunos Com esse tipo De necessidades Com essas necessidades Especiais O nosso muito obrigado E uma boa jornada E uma boa jornada E uma boa jornada